Fala galera do canal, aqui é o Didi com mais um vídeo. Recentemente a gente fez um vídeo aqui no canal com 5 motivos para você não comprar o novo Moto X4. E a galera me xingou pra cá. E é claro que o novo Moto X4 tem também suas qualidades, galera. Veja nesse vídeo 5 motivos para você comprar o novo Moto X4. Primeiro motivo galera, a especificação IP68 que esse aparelho recebe. A Motorola optou por trazer esse ano um aparelho realmente resistente a água. Não é só resistente a respingos, ele recebe a classificação IP68 que garante a você aí até 1 metro e meio de profundidade durante 30 minutos. E o aparelho também é resistente a poeira. A gente nunca sabe o que pode acontecer galera. Então uma especificação dessa nos garante aí uma tranquilidade ao usar o dispositivo aí numa chuva mais forte. Ele cai numa piscina. Então você tem um aparelho sim resistente de fato a água dessa vez. Segundo motivo galera, o processador Snapdragon 630. A Motorola resolveu sair daquela zona de conforto do Moto G5 e do Moto Z2 Play com Snapdragon 625 e 626. Agora ela trouxe um dispositivo aí com um Snapdragon 630 com 8 núcleos de processamento a 2.2 GHz ali com uma GPU gráfica Adreno 508. Nos dá também uma tranquilidade ali quando a gente vai baixar o nosso joguinho aí despreocupado se ele vai travar ou não. Processador top de linha aí para os dispositivos intermediários. Terceiro motivo galera, câmera dupla. Esse aparelho herda aí uma tecnologia do Moto G5S Plus. Ele traz duas câmeras na parte traseira. Uma de 12 megapixels e uma de 8. E claro tem aqueles recursos que tem também no Moto G5S Plus. Aquele recurso para quem gosta de tirar foto. É claro que precisa ser aprimorado e eu acredito que a Motorola ainda vai lançar aí atualizações para essa função específica na câmera. Aí sim, mais para frente aí com certeza essas features que traz com a câmera dupla ainda vai melhorar muito mais. Quarto motivo galera, o multi-sond. Para quem não sabe do que eu estou falando, esse dispositivo vem com recurso Bluetooth bem interessante. É interessante que você pode conectar até 4 caixas de música na sua casa simultaneamente. Você pode pegar ali uma caixa de música, colocar na sala, uma caixa, colocar no quarto, uma no banheiro, outra na cozinha. E ligar ali o seu dispositivo Bluetooth nas 4 caixas. Então o dispositivo vai ali, a música que você estiver rodando, vai rodar aí nas 4 caixas ao mesmo tempo. É um recurso multi-sond bem interessante que a Motorola optou por trazer para esse aparelho. um recurso bem interessante que vale a pena sim. Quinto e último motivo galera, o design em vidro 3D da parte de trás do aparelho com uma estrutura em metal. Ele dá um ar aí, apesar de ser um dispositivo intermediário, ele dá um ar de um dispositivo premium, bem bonito, reflete bem a luz. É claro que vai ter com realmente bastante manchas de dedos, com certeza sabe como é vidro, né? Mas deixa o dispositivo com uma cara mais premium e muito mais bonito. E nos lembra aí até os S7 da vida, com design, o vidro 3D ali com as bordas curvadas. Então deixa o dispositivo um pouco mais premium também, mais bonito. Só não gostei um pouquinho daquele detalhe da câmera saltado com algumas ranhuras em volta. Mas sim, parece ser aí um vidro bem interessante que deixa o dispositivo mais bonito realmente. Ou menos feio, né? Vai saber. Bom galera, esses foram os 5 motivos para você comprar o novo Moto X4 da Motorola, tá? Então para quem ainda não viu o meu vídeo de 5 motivos para você não comprar, vai estar aparecendo agora para vocês aqui na tela. O link aqui na descrição. Veja os dois vídeos e pese se vale a pena comprar o Moto X4 ainda esse ano. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se inscreva no nosso canal, deixa um like para ajudar a gente. Até o próximo vídeo. Valeu e... Falou!